E quem está hoje comigo é Fernando de Souza Barros, diretor executivo da Sincal. Vamos falar com ele sobre o mercado de café. Fernando, as chuvas continuam atrapalhando a colheita do grão? É, atrapalhou bastante. Inclusive tem gente que já caiu 30% do café no chão, uns 40% e outros 50%. E na realidade o que sobrou no pé está sofrendo um processo de vida a umidade em que ele não tem tido uma bebida lá muito boa. E com essa qualidade aí um pouco inferior, isso pode atrapalhar as nossas exportações? Talvez nossos importadores podem procurar o grão colombiano, por exemplo? Não, os estoques são muito baixos. O estoque na Europa não tem 10 milhões de sacas. E fatalmente eles vão ter que conviver e comprar o café brasileiro. Daí a necessidade de se caprichar no resto que falta colher e tentar fazer um café de boa qualidade, um café fino que vai ter um valor bastante alto. Agora com essa redução, com essas chuvas atrapalhando a nossa colheita, consequentemente a oferta diminui um pouco, né? E os preços, consequentemente, sobem. Nas últimas semanas a gente tem visto aí alta nos preços, recuperação nesses preços. Essa alta nos preços vem compensando o trabalho de produção para o produtor de café? Na realidade o produtor estava procurando uma média nessa colheita que ele está fazendo de R$ 450 para cima. Como o mercado saiu de R$ 600,00 a R$ 620,00 no primeiro semestre e veio até R$ 350,00, realmente estava num preço muito baixo. O preço caiu 40% em dólar, inclusive na bolsa e tudo mais. E com isso, com esse problema climático que está havendo, a valorização se antecipou, a velocidade das vendas diminuiu e a necessidade da compra, ela permanece. Quer dizer, a necessidade da compra, ela vai até o final da safra sem problema nenhum. Mas a safra, mesmo com essa queda de produtividade, ela deve ser recorde ainda? É, esse recorde é relativo, porque a Conab trabalha com 49 a 52, o pessoal lá no exterior fala em 55, mas na realidade nós achamos que vai dar entre 46 e 48 milhões de sacas apenas. Até porque uma parte do que caiu no chão não vai ser possível recuperar. Já ouvi falar que inclusive tem café, tem nascendo debaixo do pé já devido à umidade. E tem uma parte que já enterrou. Então, na realidade, a recuperação desses cafés que caíram no chão vai ser muito difícil. Então, a estimativa da Sincawa é em torno de 40... 46, 48. 48. Não chega a 50, então, milhões? Não chega a 50. E nós vamos ver, nós vamos ver a velocidade da exportação, vamos ver o volume exportado mês a mês. E o consumo interno também, que a gente acha que não é os 20 milhões e 19 que eles falam, ele é bem menos. Por isso que os números, na realidade, no final não batem. Como o papel aceita tudo, eles são colocados os números no papel, você vê o estoque de passagem da Conab, que está em 8 milhões e 400 milhões de sacas, 8 milhões e 400 mil sacas. E, na realidade, esse 31 de março, a gente sabe que fatalmente se chegaria em fim de junho com o estoque praticamente zerado. Então, o que você acha? Eu acho que o produtor agora tem que ter muita cautela, até porque a própria árvore de café, devido ao excesso de chuvas, tem algumas que estão soltando botão floral, tem outras que estão soltando folha no lugar do botão floral. Nós não temos nada garantido para 2013. A safra de 2013 ainda é uma incógnita. e se concentrar na retirada desse café da lavoura e melhorar a qualidade o máximo possível. E tomar cuidado na hora de vender o seu café, porque vai ter café riado, com uma, duas xícaras riadas, que vai ter um valor também bastante alto, em função de que a quantidade de café duro para melhor não vai ser aquela esperada pelo importador. Agora, de que forma o governo vem colaborando com esses produtores que vêm tendo prejuízos com a safra de café? Bom, o produtor liberou dinheiro do Fundo Café para financiar a estocagem e o produtor deve procurar essa estocagem, o juros é baixo, é na faixa de 5,5% ao ano, não pagar juros altos e ter consciência que se ele diluir a venda e tiver condição de vender parceladamente, conforme o mercado vai evoluindo, ele vai conseguir uma média satisfatória e saudar seus compromissos. E tomar muito cuidado para não se endividar de novo, porque na realidade, tem muito produtor que devia dar entusiasmo de preço e tudo mais, acabou se endividando novamente, assumindo novos compromissos, plantios, etc. E na realidade, com o café não é bem assim, é complicado. Como é que está a nossa demanda, Fernando? A demanda, ela existe, ela não está a todo vapor, porque eles estão aguardando entrar mais café, mas a demanda, ela existe e é necessária. Eu acho que nós vamos exportar aí na casa de 2 milhões a 2 milhões e meio por mês, durante esse período de julho a junho do ano que vem. E a necessidade desse café, ela é premente, também porque o estoque lá fora é muito baixo. Muito baixo, então eles pegam o nosso café, né? O consumo de café, ele aumenta quando é inverno na Europa? O pessoal bebe mais café? Aproveita o freuzinho? Bebem mais café, não houve diminuição de consumo com a crise. Não houve? Pelo contrário, o crescimento estava na ordem de 2,5% ao ano, deve ter baixado para 1,7% o crescimento. E na realidade, ninguém vai parar de tomar café. Você viu o preço do Conilon subindo bastante em bolsa e em preço, até porque não conseguindo arrumar o café Ará, porque eles resolveram comprar o Conilon, diminuíram as compras aqui no primeiro semestre e foram comprar Conilon. Agora o Conilon subiu e o Arábica estava muito baixo. Então agora eles vão entrar no Arábica e o Arábica fatalmente vai voltar aos preços que estava anteriormente. Queria voltar nessa questão do Arábica, os preços do Arábica em baixo. Nesse primeiro trimestre, os preços estavam bem abaixo do normal, né? Para essa época, desses dois últimos anos para cá, né? Lá atrás, estava mais ou menos nesse patamar mesmo. O que atribui essa queda nos preços foi? Justamente essa demanda que diminuiu? Foi um cancelamento de vendas efetuadas anteriormente. No final do ano passado? É, no último trimestre do ano passado. As vendas efetuadas foram canceladas, foram prorrogadas, o que eu acho que é uma atitude errada fazer esse tipo de operação, porque você cria uma expectativa de demanda que no fim não se configura e quem sofre com isso é o produtor. Então cancelando aí 2, 3 milhões de sacas de demanda, de vendas, o exportador recebeu essa diferença, que ele tinha vendido acima do preço que estava o mercado caindo e eles foram comprar café robusta. E agora, quando você retoma as compras novamente, a necessidade de compra e de ter o café realmente, até porque papel não é café, o mercado rapidamente começa a evoluir para os níveis dos patamares anteriores. É isso que está acontecendo. E como que o senhor vê daqui para frente, agora, para o próximo trimestre, semestre? O próximo semestre eu acho que eu vejo o preço em evolução, não vejo o preço caindo, até porque a safra brasileira não vai ser aquela esperada, você tem o problema do clima, da chuva, não tem nada garantido para 2013, já há interessados em compra de café para 2013, 2014, 2015, se você quiser vender, mas o produtor tem que tomar cuidado, ir devagar, procurar fazer qualidade, usar os financiamentos de estocagem, diluir a venda para poder obter uma média de preço satisfatória e conseguir se capitalizar, não ficar dependente de crédito futuramente. Então, essa é a sua dica para o produtor, o que ele deve fazer agora? Segurar o produto, diluir, pegar as altas de mercado de 450 para cima, começar a fazer média e devagar com paciência, tem que ir devagar que nós estamos com pressa. e aí, então, conseguir uma média de preço satisfatória. Eu não sei para quanto poderá ir o preço do café. Isso é uma incógnita. Mas é bacana que todos segurem para aí os preços subirem, faltar o produto, na verdade, para poder, assim, depois vender. É, deve segurar até porque não tem muita pressão no mercado de oferta. Então, ele tem que ir vendendo paulatinamente, como já tem feito desde o ano passado. E aí, conseguiu-se preços mais satisfatórios. Agora, e fica aí, então, a dica do Fernando. Agora, Fernando, só antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho, voltar nessa questão do consumo mundial, que o senhor falou agora que ele não caiu, né? Na verdade, ele continua estável, eu continuo mesmo. E eu ouvi há pouco, eu li há um tempo atrás, acho que na semana passada, ou retrasada, que o Brasil pode ser o maior consumidor mundial de café no ano que vem. O que o senhor acha disso? Concorda? Eu não sei, porque os números de consumo interno, eu não concordo. Esse negócio de 20 milhões, 19, 21, cresce todo ano e tal, eu não acho que seja isso. Eu acho que o consumo brasileiro está na casa de 15 a 16 milhões de sacas. Por isso que os números não batem, quando você pega produção, exportação, consumo e tudo. Eu não sei até que ponto também esses números lá fora não são manipulados, porque cada hora um está na frente, o outro não sei o que e tal, aumentou na Índia e tal, etc e tal. Então, tudo é feito de uma forma para que o mercado todo compre aquela ideia que se passa. E aí, então, aliado a isso, você vê as bolsas subindo e caindo, uma volatilidade muito alta, mas na realidade, a hora que você vai fazer a conta, os números não batem. Está faltando café. Então, esse foi Fernando de Souza Barros, da Sincal, aí, e sua opinião. Muito obrigada pela participação, Fernando. Obrigado a vocês. Viu? Obrigado.